Eu pinto minha aquarela em duas camadas. A primeira camada eu uso para fazer volumes, conexões e cores, fusões das tintas. Nessa parte eu trabalho com pinceladas muito carregadas e geralmente provoca acidente e eu exploro esses acidentes ao meu favor. Então na segunda, ou no segundo layer, na segunda camada, eu trabalho toda a parte de sombras e os acabamentos, os detalhes, os pormenores. A aquarela, para mim, é a técnica mais interessante que existe. A aquarela é viva, ela trabalha em parceria com o artista, ela é extremamente impressionante, imprevisível e muito prática.